o bom final de tarde pessoal de domingo só exatamente 18 e 13 e nesse final de tarde de domingo nós estamos aqui no cemitério nossa senhora de fátima para gravar para vocês como que já fazia um tempinho que eu não gravava então hoje eu tenho que resolver gravar para vocês e aproveitar aqui tem a claridade da luz para gravar um pouco quem não é inscrito no meu canal se inscreva deixe seu like sua curtida compartilhe aperte o sininho para receber notificações nos vídeos também quem quiser comentar né e assim que der eu responderei e aqui é o centro do cemitério onde que tem essa cruz aqui e quando que esse pessoal vem acender velas e aí e aí a casa d'água e aí e é o bernet nascimento dia 13 de nove de 1956 e veio a óbito dia um dos seis de 2015 o braulino pedro da silva nascimento dia 28 do sete de 1940 e veio a óbito dia 14 de nove de 1989 com apenas com apenas 49 anos a luísa teresinha o milho o nascimento dia 29 do 4 de 1964 e veio a óbito dia 20 e 13 de 1985 com apenas 21 anos de idade margem 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 júlia pereira da costa o nascimento 6 do 10 de 1899 e veio a óbito dia 10 do nove de 2000 então 11 e 11 e 11 esse dia que eu tenho a óbito óbito joão da costa júnior nascimento 31 de mil oitocentos e noventa e sete e veio a óbito dia 30 de 1 de 1972 Cacilda Soares da Costa, nascimento 11 de 7 de 1930 e veio ao dia 2 de 8 de 1992, com apenas 62 anos de idade. É isso aí pessoal, vou ficando por aqui com mais um vídeo para vocês aqui diretamente do cemitério, logo logo farei a segunda parte do vídeo. Hashtag Caçadores de Cemitério. Valeu!